Boa tarde, senhores nobres vereadores. Eu represento aqui o Conselho Municipal de Política sobre Drogas e quero agradecer, primeiramente, o espaço aqui para a gente poder nos manifestar. Daí eu vou ler um texto, pois é por ele que eu consigo melhor me expressar. Reconheço os inúmeros problemas que o consumo, o comércio e o tráfico de drogas lícitas e ilícitas provocam todos os dias e, provavelmente, em todos os municípios brasileiros. Os problemas decorrem do abuso de drogas, principalmente do álcool, o que acarreta em sintomas físicos e psíquicos difíceis de serem tratados, e os problemas também decorrem da guerra instalada contra pessoas que articulam pequenos tráficos de drogas, mas, mais das vezes, essas drogas são baratas. Os problemas são múltiplos e complexos e não param por aí. Parte disso está exposto em documento recentemente aprovado pelo Conselho, nominado por fluxogramas municipais de assistência aos usuários de drogas, o qual revela que, embora as vivências em torno às drogas sejam de ordem da urgência, o poder público necessita de discussão, capacitação, articulação e comunicação para sustentar uma política municipal sobre drogas, efetiva e resolutiva, mas não segregativa. De toda forma, para o que nos interessa hoje, vale ressaltar a diferença entre o que é objeto da redução da demanda do que é objeto da redução da oferta. Ambas definições constantes na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei de Drogas. Redução da oferta são as ações do poder público que se destinam a controlar e a regular a produção e o comércio de cada produto droga no território brasileiro. Isto é, são as ações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Já a redução da demanda são ações assistenciais, ou seja, da ordem da prevenção, atenção e reinserção social de usuários de drogas, sejam estas lícitas ou ilícitas. Ou seja, são ações que objetivam a preservação dos indivíduos que correm riscos ao usar drogas, os quais, por muitos motivos, não querem ou não conseguem deixar de consumi-las. São ações de prevenção, não apenas nas escolas, mas também e principalmente nelas, de tratamento e de facilitação a trabalho, geração de renda, cultura, lazer, cidadania, saúde, entre outras. Feita essa diferenciação, cabe, portanto, dizer que as ações do poder público de prevenção ao uso de drogas estão inscritas nessa conjuntura, ou seja, fazem parte das ações de redução da demanda, conforme preconiza a Lei nº 11.343, de 2006. Foi aprovada nesta Câmara a Lei nº 7.280, de 16 de novembro de 2016, que dispõe sobre a realização de seminário antidrogas no início do ano letivo nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Jaraguá do Sul e da outras providências. É valiosíssimo o desejo dos senhores de se preocuparem com um problema que aflige toda a nossa sociedade. E estão certíssimos ao apontar que o principal caminho pelo qual trabalhar é a prevenção nas escolas. Porém, prevenção às drogas não é só dizer não pode ou que esta substância ou aquela fazem mal à saúde. Prevenção é feita por escalas e de forma cuidadosa. Desestimular o uso inicial de drogas não é a mesma coisa que incentivar a diminuição do consumo delas ou de seus riscos associados. A prevenção nas escolas deve ser planejada por idades. Os assuntos são distintos para crianças de 10 anos ou para adolescentes de 15 ou 16 anos. A prevenção não deve ser realizada apenas por especialistas. Temos, cada vez mais, notado que a prevenção que dá certo é aquela feita por quem mais está próximo ao aluno, isto é, o professor, o orientador educacional, o dentista do bairro. Aliás, a prevenção ao uso de drogas nas escolas deve estar interligada aos diálogos e capacitações para pais e professores. Sem estes, a prevenção pode ser um tiro no pé. Ao invés de afastar do consumo, pode aguçar a curiosidade pelas drogas. A prevenção deve ter método de ensino e não se pautar em razões morais, portanto. Em síntese, a prevenção deve se dar de forma compartilhada, planejada, ampla, multiprofissional, fundamentada cientificamente, com fomento ao protagonismo juvenil e alinhada às diretrizes curriculares e às políticas públicas. São várias as ações já desenvolvidas. Cite-se o Saúde e Prevenção nas Escolas, o Proerde, o NEPRE e o PIPA. Essas ações não resolvem os problemas, esses programas das drogas em nossa sociedade, e tampouco garantem que nossos filhos não experimentarão algum tipo de droga. Essas ações objetivam alertar sobre os riscos das drogas, com certeza absoluta, mas também pretendem estar mais próximas às escolas, aos professores, aos pais e ao território onde essas escolas estão inseridas, pois este assunto, as drogas, tem a potência de criar circunstâncias de demandas que, por vezes, a escola não vai dar conta, e, portanto, precisará de outros recursos disponíveis, como a equipe da Estratégia da Saúde da Família ou o CRAS mais próximo. O artigo 1 da Lei 7.280, de 2016, desta Casa, cita que este seminário tem por objetivo ensinar sobre as nocividades e as consequências do uso de entorpecentes. Assim, estamos de acordo com o objetivo, mas não com o modelo, o qual é restrito em sua função. O artigo 18 e 19 da Lei de Drogas, a nacional, estabelece, nos artigos 18 e 19, o seguinte. O artigo 18, ele diz que as atividades de prevenção do uso indevido de drogas para efeito desta lei são aquelas direcionadas para redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para promoção e fortalecimento dos fatores de proteção. E diz que essas atividades de prevenção devem observar alguns princípios e diretrizes. Daí, eu cito alguns que estão em incisos. Inciso 2 diz o seguinte. A adoção que deve, então, seguir os seguintes princípios e diretrizes. Um deles é a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica. O inciso 3 diz que também deve seguir o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. O inciso 5 diz que a adoção de estratégias preventivas devem ser diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais em diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. Não são todas as mesmas. Os mesmos efeitos, enfim. O inciso 6 diz que o reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. O inciso 9 diz ainda que também deve seguir o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão e de melhoria da qualidade de vida. E o último que eu cito é o inciso 11, que diz que a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas nas instituições de ensino público e privado devem estar alinhadas às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados às drogas. Portanto, de acordo com o exposto e conforme a nossa deliberação em plenária, solicitamos que os nobres vereadores avaliem a possibilidade de revogação da Lei nº 7.280, de 2016. Eu protocolei um pouco antes esse pedido ali embaixo. Sem mais, fico à disposição para maiores informações ou discussões pertinentes. Muito obrigado.